What's up, Pets? Galera, sem edição, sem nada, eu tô indo embora pra Chacra da Família, certo? Eu odeio ficar lá até domingo e... Ó, Tony, ele tá comigo aqui porque ele tá com medo dos fogos. A gente vai pra Chacra agora, só volto lá pra domingo, mas até segunda-feira todos os vídeos estão programados, tá? Vamos ter dimensão X todos os dias, GTA todos os dias, Rocket League na sexta, na segunda. E também o Hearthstone no domingo. Então, eu já... eu tô mandando agora esse vídeo só pra desejar pra vocês um Feliz Natal pra família de vocês também. A carolzinha tá aqui. Isso aí, eu tô aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês também. O Tony tá aqui pra desejar um Feliz Natal, que vocês estejam em paz e que a família de vocês também estejam em paz. Todos felizes e juntos e reunidos pra comemorar mais um ano juntos. Exatamente, galera. Então, Feliz Natal, velho! Tá aqui, eu tô gritando no ouvido dele. Feliz Natal! Feliz Natal, eu não tenho mais nada a dizer. Feliz Natal, velho! Agora fecha o vídeo, vai curtir sua família, rapaz! E eu, assim, eu trabalhei muito essa semana, a gente trabalhou muito pra deixar esses vídeos pra vocês. Espero de fundo do meu coração que cada um goste, se divirta bastante com os vídeos até segunda. E também, né, eu vou curtir a minha família, que faz muito tempo que eu não passo mais do que algumas horas com eles. É verdade, né? É verdade, tem muito tempo, velho! Acho que tem um ano! Apropriamente! Então, eu vou passar altos dias com eles lá. Valeu, galera! Forte abraço! Tchau, gente! Tchau! Tô com medo! Para de soltar rojões, seus filhos!